No dia 21 é comemorado o dia da criança com síndrome de Down. A gente está aqui hoje no centro educacional que faz aqui no município, que realiza aqui no município de Rolim de Moura, um trabalho brilhante com essas crianças. A gente vai conversar agora com a fisioterapeuta Elza Tenani, que vai explicar um pouco mais e falar da importância desse trabalho com as crianças aqui no SER, que é o centro educacional. A fisioterapia é de suma importância para a criança com síndrome de Down para estimular o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Eles têm a característica também de frouxidão ligamentar e capsular, então as articulações deles, a maioria são mais frouxas. Então a gente vai trabalhando essas articulações para que ela tenha equilíbrio, para que ele possa desenvolver dentro do padrão de normalidade. Agora nós estamos aqui com o Gustavo hoje. O Gustavo é super esperto e esse trabalho que você faz com ele vai servir para que ele possa desenvolver cada dia a mais? Cada dia a mais, para ele poder andar. Hoje ele já rasteja, ele engatinha, ele ainda não realiza a marcha. Mas é um trabalho longo, com paciência, cada um no seu tempo. E esse é o trabalho que a gente faz aqui com o Gustavo. Agora, Elza, como é que é trabalhar com essas crianças, visto que elas têm um QI avançado? Elas acabam surpreendendo a gente. O Gustavo, ele é incrível, ele é nosso xodózinho aqui. O Gustavo, ele tem uma inteligência muito grande, ele não fala ainda, mas ele já sabe muito bem o que ele quer. Né, Gustavo? Quando chega, ele já quer ficar, é deitado na maré mansa aqui, não quer fazer muitos exercícios que é mais difícil, não. Ele gosta que eu faça nele, não ele fazer nada. A criança com síndrome de Down, ela não é uma doença, né? Ela só é uma má formação de um cromossomo, né? Na verdade, então ela não é doente. Ela não é contagiosa, as pessoas realmente, tem muita gente ainda que acha que isso é, acaba discriminando, né? Essas crianças. E não tem necessidade, eles são crianças muito amorosas. Qual é a faixa de atalho que você atende aqui? Aqui eu tenho, eu tenho de um ano, um ano e meio e vai até acima de 20, né? Mas das crianças, eu tenho o mais velho que é de 12 anos. 12 anos. Agora, qual que é a mensagem que você deixa sobre esse dia, sobre a importância dessas crianças, a importância desse dia e das pessoas olharem para essas crianças com um olhar realmente como uma pessoa normal? Ah, que a pessoa, que não olhe com discriminação e nem que eles sejam, que tenham uma doença, que eles, eles são seres humanos normais, igual todo mundo, né? E aí Obrigado.